Este grave acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira, por volta das quatro e meia, na zona norte de Pato Branco. Este veículo Audi trafegava pela rua Arthur Bernard, no bairro São Luís, próximo à Associação dos Bolonistas, no sentido bairro centro, quando o motorista perdeu o controle do carro, no ponto onde a rua faz uma curva acentuada à esquerda, no sentido que o veículo trafegava. Pelas marcas do acidente e onde o veículo foi parar, a impressão que se tem é que ele literalmente voou por mais de 10 metros, parando somente quando atingiu esta casa. O impacto foi tão forte que a parede ruiu e os móveis do cômodo onde estava a cozinha da casa foram danificados. Na casa, a família residente não se feriu porque os quartos onde dormiam ficam no lado contrário do impacto. No carro estavam dois homens, sendo que um deles foi conduzido pelo SAMU com suspeita de fratura em uma das pernas. A ocorrência foi atendida pelo corpo de bombeiros, que teve que cortar o teto do veículo Audi para o desencarceramento das duas vítimas. A polícia militar também esteve no local. Não foram identificadas as causas que levaram o motorista a perder o controle do carro. Também não foram informadas a identidade dos dois passageiros do veículo.